Nós fomos cá em Lima e Ponte Nova. É, Ponte Nova, né? É, Reinaldo de Lima. E outra, Reinaldo com três toques na boira foi contratado. É, né? Conta essa história pra gente. Conta essa história. O dia que ele chegou. Você chegou em 68. 68. O Reinaldo chegou em 71. Ele chegou em 71. 71. Conta a história pra gente. Nós fomos jogar em Ponte Nova, 7 de setembro. Ele tava desfilando, 7 de setembro, tá parado, 7 de setembro. Chegou um senhor com o Babatana, falou assim, o Babatana, tem um menino aqui, tem 14 anos, já joga no Amador. Ele é parecido com o Tostão, com o Eduardo, né? O Tostão. Ele disse, você não vai decepcionar com ele, não. Se você levar, você vai ver que vai ser um cracão de bola. O Babatana voltou atrás. Ele veio, chegou lá com a mãe dele, né? Com o uniforme do colégio. Perguntou pra ele se queria vir. Ele falou, queria. Aí veio no ônibus com a gente. No dia seguinte, dia 8, nós fomos na Vila Olímpica, estava treinando, o atleta estava treinando, o Babatana levou. O atleta trouxe esse menino de ontem, o cara falou que vai ser um novo Tostão. Se não tiver faltando uns 10, 15 minutos, você coloca aí só pra ver. Se der certo, pegar na bola, tocar errado, vai embora. Se der certo, fica o menino. Nossa, pressão. 10 minutos colocou o Reinaldo. O grapete veio, né? Você lembra do grapete? Ele fala tudo, já tá andando a cavalo. O grapete veio, tchufo de Baraspé, veio de novo, tchufo de novo. Aí você fala, pode tirar, pode contratar. Olha só. Isso, Tóia. Que loucura, hein? Tem cruzeiro na época que foi contratado. Olha. Tá do lado, deram 100 cruzeiro pra ele. Deram 100 cruzeiro pra ele? É, não, é o contrário dele. Olha só. Olha só.